Um homem que aparece nas imagens roubando a bolsa de uma mulher de 73 anos e arrastando a vítima por vários metros, foi preso pela polícia na divisa de São Bernardo do Campo e de Adema. Ele é Rafael Pereira Sá, de 34 anos. Nesse vídeo, ele volta ao local do crime e conta detalhes aos policiais. Você conhece bem aqui, né? Ah, eu conheço. Você já esteve preso? Tá. Você está arrependido ou não? Estou. Você sabia que você machucou bem ela? Estou bem, não. Você não viu? Você pegou ela pelas costas. Como é que você pegou ela? Pelas costas. E o que você fez? Você puxou a bolsa? Ela não soltou a bolsa. Ela não soltou a bolsa? Não. Aí você arrastou ela? Eu acho que foi, não sei não. Devido à falta de outras câmeras de segurança na região, quando ele fugiu com a bolsa, a polícia não descobriu para onde Rafael ia. Mas a investigação teve uma guinada inesperada. A pista foi encontrada na calçada de uma igreja frequentada pela filha da vítima. Da Atena, o ladrão, quando fugia, deixou cair um molho de chaves da vítima que estava dentro da bolsa dela. Foi graças a essas chaves que a polícia chegou até o criminoso e fez a prisão. Com essa chave, nós estabelecemos essa rota que dava em direção a um piscinão, que é aqui em Itabuão, onde há vários usuários ali que ficam usando drogas. Com a divulgação do caso, pela equipe de vocês, da Atena, da Band, e pelas imagens, nós consultamos esses usuários. Aí, após várias pessoas, uma mulher falou, olha, é o louco, é o louco, é o perfil do louco. Aí, quem que é o louco? É um usuário que aparecia de vez em quando, muito violento. Na bolsa que o ladrão diz ter jogado no mato, estavam 500 reais, sendo que 300 eram de uma sobrinha da vítima e seriam usados para a compra de mantimentos. Francisca Emília Aragão, de 73 anos, ainda se recupera dos ferimentos causados no assalto. Ela também faz tratamento contra uma leucemia. Eu acho que ele pensa que ele nunca vai chegar na terceira idade, né? Espere em Deus que ele tenha a felicidade de chegar onde eu cheguei. Que seja respeitado. E que seja respeitado, que tenha direito de viver, né? Porque a gente não está tendo mais direito de viver. Que ele não faça mais isso com ninguém, gente. Porque é uma falta de respeito muito grande com a pessoa de terceira idade.